DJ, DJ Gui, DJ Gui Hoje é seu aniversário No final da noite eu chupi Ah, eu sou piroto Vamo amar o DJ Gui Vou fuder, vou fuder contigo agora sem mistério Uh, quero fuder como eu quero Eu quero fuder com o DJ Guiinho também Com o DJ Guiinho também O Guiinho jogou no bicho Ô mulher, tu tá tarado Tu quer o DJ Guiinho Olha mulher o que eu vou te dizer Filocada, filocada na você Filocada, filocada na você Filocada, filocada na você Filocada, filocada na você Meu mano, Lidinho É pica, caralho DJ, DJ Gui, DJ Gui Hoje é seu aniversário No final da noite eu chupi Ah, eu sou piroto Vamo amar o DJ Gui Vou fuder, vou fuder contigo agora sem mistério Uh, quero fuder como eu quero Eu quero fuder com o DJ Guiinho também O DJ Guiinho também O DJ Guiinho também O DJ Guiinho também O Guiinho jogou no bicho Ô mulher, tu tá tarado Tu quer o DJ Guiinho Olha mulher o que eu vou te dizer Filocada, filocada na você 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 Obrigado.